Oh, 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 ai, ai, oh, um bah, bah, bah Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que mistura de Maramatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que na tela, o som é como está legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto feio, samba de preto fú Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, variário 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 Tchau, tchau.